E ele ia, e aragis a quemira, a casa. Amém. E com a raiz de chão aqui. Amém. E essa de mim. Amor, o tixá, e para que a amota voa, o caro de chão, a amota voa, o caro de chão, o caro de chão. O que você quer fazer, o que você quer? Alelu. E me, me. E com a raiz de chão, o caro de chão. E com a raiz de chão. O que você quer dizer que você não quer dizer a sua vida? Você é a melhorar. Você não quer dizer a sua vida? Você é a melhorar o que quer dizer aqui. Tem que dizer que Jesus não precisa ser mais especial. Quando você judgement ver, você pode ser a minha avisa. Eu vou fazer tudo sobre isso. ảnê para você porque você quer dizer que a minha guise é ser strawita. Não há forma, que não fale pobreza publicamente. Minha mãe QR a privada a decisão de fazer uma mudança noieltura do com você.. Nós somos muito orgulhoso. O nosso nome é Nasonra. A Cícara está radica do Mátea com a casa até a colouração dele. Nós somos somos moadas pelos dentistas. Amém. Amém. Eu te amo, amor. Eu te amo. Obrigada. Eu te amo, amor. Você está aqui. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Nós não temos que ter que dar conta. Legal, vamos, vamos! Se você conhece, é o meu amigo. Você é muito legal, senhora não é? Você é o meu amigo? Quando eu estou falando, eu já estou falando en uma coisa mesmo. Eu não estou falando que estou falando, não é? Eu estou falando de você, eu estou falando da sua música. Eu estou falando dela no mundo e eu estou falando consentido. Eu não sei se 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 eu não sei ... ... ... ... ... ... ... Homem- sho- Dream. Homem-预 Meyer Ei o Him. E ai o Tde Otor... E ai o Tde Otor, Ahowa é duma água o que é tudo requestando depois do ano de Outora. Eeee... Aeeee... Ensai nos Inscreva-te Shama Elohim Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama 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 Sh Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama Shama Amém. 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 Jesus? O que é que Deus Deus, Deus ou Deus, 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 A gente só diz que o povo falou que não soube muito, mas não se faz. Mas é o que a gente quer dizer que o povo é muito ruim. A gente quer dizer que o povo não sabe. A gente quer dizer que o povo quer dizer que não está muito, a gente quer dizer que o povo não sabe. A gente quer dizer que o povo não sabe. Berimqui Já Camaro Camasenger E o que você quer Gusenga Pessoa no É Puganira Nima Já Gavica Sovando É Usava Nima Já Gavica Sovando É Uvina Nima Já Gavica Sovando É Pugaha Nima E Gose Pessoa Anu É Guseng Diego 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 E Chame A Camaro Camasenger E Chakora Como Cristo Nunco Acora Ito Ita Impinduka Amasenger Atanga Impinduka Gavica Kukumasenger Sovando Atanga Impinduka A Camaro Camber Nye Kuvuga Nunco Amasenger Atanga Iti Impinduka Amasenger Música E dizem que Eu não sei que Iamos Seus homens Eu não me fomos Eu não sei não Eu não sei que Eu não sei Eu não sei Eu não sei укты ela piso e e e e e eh oh e e o que vocês eram que estão aqui? O que vocês viram aqui? Essa é a resposta para vocês. O que vocês viram aqui? Vocês viram aqui em cima da cabeça. Os virem! Nos virem! E o que você quer dizer, Nandimu gandimu tetele sob janji Na ina maza kui atira Kwanji e gupa Na ina emungu vili Miga lagula, kui lagula mifahua Na senga kusenga viva Nunvisegutaka No kuniha Kugoko gandimu Nga hundania Unutima wanje Ula jenda ula warala Ula jenda ula hibuka Aliko mwinje Nani niti teki shambori Jori kunda kungo mesa Ni shambori Ula mbje higi shotanari komeye Deseburi Viku ilamu ipeka taliwe Ula jenda ula Ula jenda ula Ula jenda ula Bela mwara Tumisegutaka Aliko uli teka A hibuka Ula jenda ula Ula jenda ula Kungo tue ula Ula jenda ula Ula jenda ula Yawanzi Mato Nani se Nani ula jenda ula Ula jenda ula Ula jenda ula Ula jenda ula Tchau, tchau 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 e não seca e ele mais, tem uma pergunta mais difícil, e sema que você estárgando, e o sangue que você estárgando, e o sangue, que o sangue, para quem você estárgando! Certo. Então quando como o teu coração Se me lembra do meu coração Quando os blinkos E quando eu me interess, que eu me interess Quando eu me interess, quando eu me interess Quando eu me interess, quando eu me interess Ai então quando eu me interess O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?